Salve, salve, galera! Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra você que sempre me acompanha, meu muito obrigada. Gente, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo sumiço, mas é que eu tô trabalhando muito. Meu amorzinho também, né vida? Bastante. Então assim, gente, a vida tá bem corrida e graças a Deus a gente conseguiu comprar o nosso cantinho, né bebê? Com muito custo. Só que... Não, gente, falta muito. Aprende uma coisa, pobre, se não financiar e não meter a cara, não vai ter nada. Então você aí que tem o sonho de ter sua casa própria, corre atrás que todo mundo é capaz, tá bom? A gente vai mostrar pra vocês como que tá, porque a gente falta tanta coisa ainda. Mas se liga no vídeo, já vai deixando seu like. Se não é inscrito, se inscreve e roda a vinheta! Gente, a pessoa quando é cavaleira é outra coisa, né? Ó, tô com o chinelo dele, porque a gente não ia vir aqui na construção, não. Olha aqui, gente, ele tá descalço. Lindo da minha vida! Vambora mostrar pra eles? Bora lá! A mansão? Mostra, gigante! Gente, tem que dar o primeiro passo, aprende. Nada vem de graça, tem que correr atrás. Gente, só pra vocês verem, olha aqui, tudo cheio de coisa ainda. Nossa, mas vai demorar tanto, gente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês agora como que tá. Chegando aqui na nossa casa, vocês veem o quintal, pura terra ainda. Você gosta, fi? Tanto que vai demorar. Gente, ó, aqui tá muita terra ainda, mas peraí que eu vou mostrar pra vocês. Vou subir aqui na casa do lado. Gente, ó, ainda tá toda no reboco. Começaram a subir ali, ó, pra fazer o telhado. Eu vou entrar lá dentro pra mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui vai ser minha lavanderia. Já vou entrar ali, ó, peraí. Gente, tá vendo ali, ó? Já fez a instalação da caixa d'água ali em cima, né? Bora aqui ver o fundo. Gente, ó, esse espaço aqui vai ser o nosso quintal do fundo. Já tá montando várias coisas no próprio computador, né amor? Você tá fazendo, como é que é o nome? Tá na planta, né, Grêmio? Gente, ele tá fazendo a planta pra ver como que a gente vai fazer aqui no quintal, né? Porque assim, não é muito grande, né gente? Então você tem que usar a inteligência pra fazer um espaço legal, aconchegante, né? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Gente, que bonitinho. E ele tá sujando o cabezinho pra poder me acompanhar. Gente, não repara o look. Eu nem ia vir aqui, gente. Mas eu tô tão ansiosa porque todo dia eu venho ver como é que tá a obra. Então, ó, vou mostrar pra vocês agora porque eu tenho um sonho muito grande de um dia voltar e mostrar tudo pronto pra vocês, gente. Porque eu sempre quis ter minha casa. Já tá tudo desenhado, tudo planejado. Só falta isso aqui. Então vamos trabalhar muito, né? Pra terminar. Gente, ó, seja bem-vinda a nossa casa. Vou mostrar pra vocês se vocês tentarem entender, ó. Entrando aqui, mostra de cá. Aqui vai ter duas janelas. Ó. Aqui é pequeno, gente. Então a gente vai fazer os móveis mais planejadinhos pra ficar tudo certinho. Aqui vai ser a nossa sala, ó. Então eu pretendo colocar um sofá aqui. De cá a gente vai pôr a rack, né? Vamos pôr a rack aqui. Aí tá vendo isso aqui, gente, ó? Que tem aqui no meio? A gente vai cortar mais ou menos essa parte aqui, ó. Pra deixar só esse espaço aqui e fazer uma mesinha. Pôr banqueta de cá e banqueta de cá. Porque a gente tem que pôr espaço, né, gente? Tem que aproveitar o espaço que tem. Ó, aqui de cá já dá pra ver, né? Ó. Tá filmando? Aqui de cá vai ser a nossa cozinha. É só pra vocês terem uma noção, tá? Não tem como a gente falar como que vai ser ainda. Porque ainda tá começando, certo? Ó, mais de cá. Acho que nem pode ficar aqui, gente. Mas tá aqui. Ó. Aqui tem um quarto. Aqui vai ser o quarto nosso mesmo. Bora de cá, amor. Esse quarto aqui, gente, vai ser mais pra colocar roupa, né? Vai ser tipo um closet, né? Que a gente vai colocar. Vai tentar fazer uns guarda-roupa de fora a fora aqui. Espelho, né? Entra ali, irmão, pra mostrar. Ó, daí a gente vai por roupa. Bora que eu acho que o Moço tá olhando aqui. Ó, aqui vai ser nosso banheiro. E é isso, gente. E aí, Pretinho? Estão ansiosos pra nossa casinha? Ah, tô doido pra ficar pronto, né, amor? Sério? Começar a mexer. Gente, a gente tem tantos planos, tantas coisas na cabeça, sabe? Mas tudo é isso aqui, né? Hoje em dia. E a pandemia que tá, tá muito difícil pra ganhar, né? Mas é o que eu falei pra vocês, gente. Tem vontade? Tem vontade? Corre. Que dá certo. Porque hoje em dia você consegue financiar, entendeu? Tudo se financia. Você negocia a entrada. Você negocia... Nossa, gente. Eu andei dali até aqui e tô bufando. Opa! Eu andei dali até aqui. E já tô bufando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente mostrou só um pouquinho, porque o segurança chegou ali. Onde tá sendo realizado todas as obras. Ficou olhando, sabe? Então a gente quis sair. Mas espero que tenha dado pra vocês verem mais ou menos como é que vai ficar o nosso sonho. Tá bom? Se você tem vontade de ter sua casa própria, corre atrás também. É o melhor... Nossa, amor. É o melhor investimento a se fazer, né, amor? Por quê, gente? A gente compra carro hoje valendo 50. O ano que vem, perigoso ele valer 40. Uma residência, não. Você compra ela por 100 mil. O ano que vem já vale 150. Então é o melhor investimento que tem, né, amor? É isso aí. E é isso, gente. Bora lá. Corra atrás do sonho de vocês. Você vai estar morando no seu cantinho. Isso. Qual é o traição de vocês? Não desista nunca. Não deixa nunca ninguém desanimar vocês. Tá bom? Porque você aí é capaz. Todos nós somos capazes. Certo? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Até a próxima. E... Bye! Tchau!